Eu cobrei, eu mostrei o vídeo aqui, eu mostrei o vídeo aqui, tá certo? E graças a Deus, o pessoal da Semig esteve lá, eu falei que aqui a gente cobra, mas quando faz o trabalho a gente também dá os parabéns. Então tá aí, ó, foram lá, essa árvore não tinha como mais ficar, olha a fiação aí, olha a fiação, tava entortando o padrão lá também, isso lá no bairro da Vargem, olha lá, ó, e o povo aí já tinha cansado de fazer pedidos, a Semig esteve lá, olha como é que tava o padrão, ó, tudo torto já. Então a Semig já esteve lá no local, já cortou a árvore, graças a Deus, o pessoal lá agora tá mais tranquilo, que a árvore estava em cima dos fios, aí não tinha jeito, tá, o Semig? Valeu pelo atendimento aí, em nome dos moradores, em nome do pessoal lá da Vargem, viu? Olha, e daqui a pouquinho eu vou...